Muito bem, vamos lá então galera, temos agora Polimon enfrentando Trogloditas, essa luta aqui é da competição ranqueada Ligas Arca, Guerreiro Despertado contra Valkyria Sucessão, 100 de MMR aí os dois, vamos nessa. Lá vamos nós, começamos o primeiro round, temos ali o lançamento de escudo, grebe conectado, grebe conectado e a primeira vantagem já fica na mão do Trogloditas ali, o Guerreiro vacilou. O Guerreiro por enquanto ali vai tomando distância. Rigidez, rigidez em cima da Valkyria, o Guerreiro não consegue prolongar ali a sequência, a Valkyria responde rápido ali com o lançamento de escudo, sem conexão, facada no bucho. Guerreiro por enquanto não conseguiu conectar nada. Mais uma facada no bucho ali, o grebe entra, combo prolongado, obviamente vem puxado pelo Trogloditas e está tudo igual, nenhum dos dois mais tem que escapar disponível. Olha ali, facada no bucho de novo, não conseguiu prolongar ali com o flutuante, mas temos um grebe e acho que não levanta mais o shift direito no finalzinho. Não dá chance nenhuma para a Valkyria, o primeiro round fica na mão do Guerreiro. Muito bem. 1x0 para o Yato. Vamos para o segundo round. Lançamento de escudo ali defendido com o shift esquerdo do Guerreiro. Uma super armadurazinha. Nenhum ataque funcionou ali, a rigidez, o grebe. A Valkyria vai para cima tendo o grebe dela também sem sucesso. Trogloditas vai ali de boa, só esperando o avanço do Guerreiro para dar aquele desengage rápido ali, tentar o stun dele em área que acabou de entrar. Tentou ali prolongar com a derrubada, mas demorou demais. E a Torrito levanta ali, tenta, puxa uma rigidez, mas não consegue prolongar e acaba indo para o chão no trás e é da Valkyria. O primeiro V forçado aí é o dele. O Guerreiro rapidamente ali puxa o grebe. Foi só andando em linha reta, grabou. Está tudo igual agora, nenhum dos dois mais não escapa. Ela errou o grebe agora, Valkyria. Caiu nas mãos do Guerreiro, ele não consegue prolongar o combo. Ele dá o máximo de dano possível ali, mas ela sai de boa. Se cura com o shift E e está com o HP quase cheio de novo já. Temos uma lança conectada, prolongou, é derrubada. Acho que o Guerreiro não levanta mais. Levantou, conseguiu escapar ali só com um fiapo de HP. Ele vai recuperando, parece que está com a redução de velocidade também. E a Torreitor no sobrevivente. O buff da awakening do garoto deve estar voltando a qualquer momento. E voltou, está na mão. Foi para cima, puxou o grebe. Agora não levanta mais de jeito nenhum. E a Torreitor leva ainda para casa essa vitória. E coloca aí o 2x0 na manga. Conseguiu sobreviver ali só com um fiapinho. Segurou o tempo, esperou o buff da despertada voltar e foi com tudo para cima. E finalizou sem piedade. 2x0 para o Guerreiro. Um abraço. O guerreiro passa pelo lançamento escudo O guerreiro ali combando, o shift direito, o dano é gigante, o shift esquerdo vem, mas não é o suficiente para finalizar A Valkyrie levanta, segura rapidamente, mas toma outro grebe, agora não tem jeito Conseguiu sobreviver o primeiro combo ali, mas nesse segundo agora não teria chance V puxado, o guerreiro vai para cima, tenta a facada no bucho, na saída do V Grebe aqui na cabeça dele agora, a Valkyrie iguala a brincadeira, nenhum dos dois mais tem um escapai disponível Mais um grebe inconectado, jogou para o alto, shift direito, shift esquerdo e já era, sem chance Vitória do senhor Polimon, 3x0 para o guerreiro A Valkyrie não conseguiu ali escapar a tempo, reagir a tempo no engage da facada do bucho Tomou o combo ali completo sem o ver nas mãos e não teve jeito